Olá aposentados, pensionistas, todo mundo. Você que pega dinheiro emprestado, já pegou, quer pegar, você vai saber agora como que é o juro. Quanto por cento chega o juro? Bancos e financeiras cobram juros de até mil, mil por cento ao ano no crédito pessoal. Olá, você que gosta de pegar dinheiro emprestado, é contra os quarenta e cinco por cento do consignado? Então, você deve ser contra também a isso aqui. Porque você vai ver uma barbaridade agora do que eles fazem com você. É, com o seu próximo. A taxa média de juros cobrada pelas instituições financeiras no empréstimo pessoal não consignado, popularmente conhecida como CDC. Né? Então, vamos lá. Crédito Direto ao Consumidor, né? É CDC. Chegou a 79,5 ao ano, em julho, segundo dados do Banco Central. Apesar disso, pelo menos cinco financeiras cobram taxas anuais de 500 a mil. E eu vou falar o nome delas aqui. Eu vou falar. Eu vou falar porque eu não tenho medo de falar. O meu intuito aqui é ajudar você e não a elas. Então, se é assim, eu tenho que falar o nome delas. Essas taxas são de 12,6 vezes maiores que a média do mercado. No Brasil, não há lei ou norma que limite a cobrança de juros. Uma pena, né? E as instituições financeiras são livres para definir as taxas que exigirão dos clientes nos empréstimos. Cabe ao Conselho Monetário Nacional definir as regras e políticas públicas para o mercado de crédito. Entre elas, limitar as taxas de juros, assim como foi feito no caso do cheque especial. E o cheque especial limitar o juro, né? Já agora, no empréstimo pessoal, não. E você vai saber agora o nome das cinco. Se você está pensando em pegar, pensa duas vezes. O Conselho é formado pelo presidente do Banco Central, pelo Ministério da Economia e pelo secretário do Tesouro e Orçamento. Segundo os dados do Banco Central, em 5 de agosto, estes são os maiores juros cobrados entre as 77 instituições no crédito pessoal. E você vai saber agora o nome delas. Primeiro, quer adivinhar? Coloca aí. O primeiro que cobra mais caro. Está aqui, pessoal. A Cricri, né? Conhecida como Cricri. Está aqui. 996.41. A Crefisa, né? Crefisa aí, segundo dados aqui da UOL, né, pessoal? Está aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você ler. Não é eu que estou falando. É a UOL que está falando aqui, o site da UOL. Então, a Crefisa cobra 996.41 ao ano. Dois, financeira, JB Cred, 960.61. 4% a menos. Quatro. Três, financeira, Crefisa. Tem banco Crefisa e tem financeira Crefisa. E está em terceiro lugar. 829.92. Você sabia que existe banco Crefisa e financeira Crefisa? Pois é. Banco BMG, né? O banco que está me processando. 746.74. Cinco. Banco Daicoval. 556.83. A UOL, que é um site que está falando isso, que eu vou deixar aqui embaixo, consultou as taxas cobradas por essas instituições entre 2017 e 2020 para ver se eram maiores ou menores. Os juros já estavam nos mesmos patamars cobrados este ano. Juros são altos pelo risco da operação, diz a Crefisa. Vamos ver o que a Crefisa fala? Vamos ler. A Crefisa afirmou que as taxas cobradas estão dentro da média do mercado para o nível do risco de seus clientes. Mil. A empresa declarou que atende a clientes negativados, considerados pela empresa de altíssimo risco, com diversos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e que não apresentam nenhuma garantia para a realização dos empréstimos. Por isso que é alto, segundo ela. Não há limite na legislação para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas ser livremente pactuadas. As taxas de juros variam em função do risco do crédito de cada cliente, sendo necessário análise de cada caso concreto, disse a empresa. Espera aí que tem o Naicoval também e tem outros. Todo mundo está falando aqui, a sua defesa. E eu vou ler tudo, né, pessoal? Eu li o juros, agora eu tenho que ler também as duas partes. Então, pessoal, se, pelo que a Carefisa falou aqui, se ela quiser cobrar R$ 2.000 de juros, ela cobra R$ 3.000 porque é livre. Vamos lá. A UOL. A UOL também procurou aqui o banco BMG, né? BMG, Daicoval e a financeira JB Cred. Mas as empresas não se manifestaram até a publicação desse texto. Procurando para esclarecer se as taxas cobradas são abusivas e se pretende propor ao CMN, limites nos juros do crédito pessoal. O Banco Central não se manifestou. Agora aqui, ó. Governo deveria limitar taxas, diz economista. Vamos ver o que o economista fala? O economista José Luiz Oreiro, professor aqui da UNB, Universidade de Brasília, declarou que os juros de 500% a 1.000% ao ano são abusivos. Segundo ele, caberia a CMN editar uma norma para proibir a cobrança das taxas tão altas. Segundo ele, como não há uma lei ou uma norma sobre o tema, as instituições financeiras são livres para definir os juros que querem. Outro problema apontado por economista aqui é a falta de educação financeira. Aí já é com você o que a gente fala aqui todo dia. As pessoas não têm educação financeira. É ele que está falando. E não entendem os conceitos de juros. Em um momento de desespero, um cliente recorre aos juros abusivos e entra em um processo de escravidão financeira, afirmou aqui. E ele fala aqui, um colega advogado, um André aqui, fala que é preciso um planejamento financeiro. Como que você vai fazer planejamento financeiro, o colega advogado? Ele é especialista em direito bancário e civil aqui. Declarou que as leis brasileiras não tratam da abusividade na cobrança de juros dos clientes das instituições financeiras. E, segundo ele, cada caso analisado separadamente pelo judiciário. E são poucas as decisões favoráveis para os clientes que se sentem lesados por taxas consideradas abusivas. Corrêa também declarou que, quando o cliente assina um contrato e recebe todas as informações... Colega André, parabéns. Recebe todas as informações. Não é isso que o idoso tem, não. Então, vamos lá. Sobre o prazo de pagamento, valores das parcelas, taxa de juros, o judiciário costuma dar ganho de causa para os bancos e instituições financeiras. Isso ocorre porque fica comprovado que o cliente tinha ciência da taxa que estava contratando. Os consumidores devem ficar bastante atentos ao valor das parcelas. O prazo de pagamento e as taxas de juros cobradas antes de fazer o empréstimo e assinar um documento... O ideal é que as pessoas façam planejamento financeiro para economizar e não depender de empréstimos, declarou. É, é muito fácil falar isso para quem está com a barriga cheia e está com o dinheiro na conta, né? Agora, a pessoa está ali com fome. A família toda com fome, ela sai desesperada, a pessoa nem quer ler documento. Ela assina tudo que tem pela frente. Ele está falando aqui de pessoas que estão pegando um dinheiro para fazer algo que não é urgente. Agora, quando é a barriga, meu amigo, com fome, assina e nem lê. E dá muito obrigado ainda à financeira. Então, está aí, pessoal. Li aqui as taxas de juros estão altas e li também a resposta das financeiras. Teve umas que não deram resposta. O site é da UOL e eu vou deixar aqui embaixo para vocês lerem. Antes de você pegar empréstimo, olha aqui as taxas de juros para você que geritou de R$500 a R$1.000 ao ano. É impagável. Um abraço, compartilhe. Fica todos com Deus.